Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. Olá, estamos começando mais um Bate-Bola, aqui do Tênis Brasil TV, em parceria com o UOL Sports. Daqui a pouquinho, o José Nilson Dalsin conversa com o Jaime Oncins. Não saia daí! E você curte agora, no programa, essa matéria especial e exclusiva, feita pelo José Nilson Dalsin, com o atual treinador Jaime Oncins. É isso mesmo, o Jaime vai contar um pouco da vida dele, como é treinar um português e fala também sobre a família. Vamos curtir! Bate-Bola traz aqui Jaime Oncins para bater um papinho com a gente. Vocês sabem que o Jaime já há algum tempo treina o português Gastão Elias. Eu já queria saber do Jaime, como é que tem sido essa experiência dele como treinador, do lado de fora da quadra, Jaime? Olha, às vezes eu penso assim, que era mais fácil jogar. Não tenho certeza disso. É, brincadeira. É que quando eu jogava, você que fazia as besteiras dentro da quadra, né? Mas eu acho que essa transição minha de treinador já estou há alguns anos, principalmente com o Gastão, que já vai completar aí três anos fazendo esse trabalho. Eu estou gostando muito. Acho que eu venho aprendendo muito das viagens que eu venho fazendo, das experiências que eu venho vivido como técnico. São coisas que você acaba curtindo esse lado de fora. Às vezes foge um pouquinho o controle, já que você, no tênis, ainda até hoje eu não entendo isso. É um dos poucos esportes que a participação do técnico durante a partida praticamente é muito pequena, quase não existe. Ainda acho e brigo muito para que isso mude, para que o tênis, o técnico possa participar mais. Eu acho que isso vai ser bom para o atleta, bom para os treinadores e bom para o espetáculo. Como é que você tem sido esse teu trabalho no dia a dia, né? Você que fica ali mais, você tem hoje em Rinhedo, interior de São Paulo. Como é que você trabalha no dia a dia? Olha, é como de todo técnico. Você tem a parte de administrar a academia também, que é em Valinhos, treinar o Gastão. Hoje eu estou treinando um juvenil também, que é o Leonardo Telles. É uma nova experiência e é uma coisa que eu sempre, uma maneira de treino que eu sempre acreditei que dava certo, que eu via muitos treinadores, principalmente espanhóis, fazendo, que é sempre que você tenha ali um profissional e um juvenil junto, viajando para servir de treino. Ele está treinando com outros jogadores, está tendo essa experiência no circuito. E isso que agora eu venho fazendo com o Leonardo também. O Jaime, você jogou muito bem simples, você foi um jogador que teve perto dos 30 do mundo, você também foi excelente duplista. Você acha que o circuito mudou muito do teu período para cá? Olha, eu acho que tendo a possibilidade de estar viajando no circuito, você vê que a parte extra, a tênis não mudou tanto. A extra quadra que você tem ali sempre os grupos, as mesmas conversas. A gente até brinca, às vezes, quando sai para jantar, que o tênis fala ou de tênis, ou de futebol, ou de outra coisa. E nisso está muito igual. Eu acho que o que mudou muito no jogo, eu acho que a parte física hoje está muito mais adiantada, avançada. Hoje eu vejo vários treinadores, preparadores físicos, trabalhando com os atletas no circuito. Os treinos hoje, praticamente, são totalmente diferentes do que eu fazia na minha época. Na minha época, ela vai brincando, exagerando um pouco, era correr, fazer abdominal e flexão de braço. Hoje você vê que tem maneiras de se trabalhar diferentes, específicas para o tênis, e isso avançou muito. Velocidade da bola também, eu vejo as cordas mudaram muito, então acaba dando uma velocidade maior para o jogo. Mas, de resto, o circuito continua a mesma coisa. Me perguntam, às vezes, se eu tenho saudade de vontade de jogar tênis e voltar ao circuito de novo. Eu falo, eu brinco, falo que eu tenho, mas que em cinco segundos ela passa rapidinho. Olha, você e outros grandes nomes. O Ivan Lendo, que jogou na sua geração visualista, você chegou a vencer o Ivan Lendo. Hoje é um treinador, treinando o Andy Murray ali na frente. É muito dura essa vida mesmo de treinador? Olha, é dura. É dura, é mais ou menos a vida do tenista. Você tem as viagens, você tem os hotéis, aeroporto, quer dizer, aquela mesma rotina. É uma rotina cansativa, uma rotina puxada, mas eu gosto muito disso. Se não, eu não estaria dentro do circuito de novo. E já me contou, por que treinar um tenista português, se na Brasília a gente precisa de tanto treinador que seria disposto a viajar ao circuito? Porque quem me procurou foi um tenista português. Então, surgiu essa possibilidade três anos atrás. O Gastão é um jogador que é da IMG, que é uma empresa que agencia vários atletas. E o agente dele me procurou há três anos atrás. Conversamos em Roland Garros, da possibilidade de estar trabalhando com o Gastão. Foi num momento que eu estava também, num momento de mudança na minha parte de carreira profissional. E acabei aceitando. O Gastão deu certo, vem dando muito certo. O Gastão, logo quando a gente começou a trabalhar, ele estava em 800 do mundo. Hoje, ele estava 102 do mundo até dois meses atrás, quando por uma lesão teve que parar de jogar. Estava no melhor momento dele, tinha tudo para entrar entre os 100 primeiros. Teve que parar dois meses e meio e agora está voltando a jogar de novo. Então, isso prejudicou muito a carreira dele nessa fase. Acabou caindo um pouquinho para 130 agora, mas vamos ver se até o final do ano a gente consegue voltar. Tem algum perfil de trinista ideal que você gosta de trabalhar, que você acha perfeito para você trabalhar? Olha, o perfeito eu acho que é muito difícil de você. Eu acho que não existe. Agora, o ideal é um cara que gosta de trabalhar duro. Eu acho que não tem essa história, eu quero pegar um talentoso. Eu gosto de pegar um cara que gosta de trabalhar duro, que está afim de enfrentar essa vida dura, que não é uma vida fácil no circuito profissional. Às vezes é melhor ter um cara não tão talentoso, mas que tem aquela vontade, aquela gana de entrar num jogo, de ficar cinco horas numa quadra, do que às vezes você pegar um cara habilidoso, mas que não faz corpo mole para trabalhar. Então, esse é o perfil de jogador que eu gosto, é o cara que gosta de trabalhar duro. Se ele é talentoso, pô, melhor ainda. Se não, tem que dar um jeito em tudo. O Jaime, todo mundo sabe, vem de uma família muito tradicional de tenistas. O irmão dele mais velho, Eduardo Oncins, foi um grande tenista, o último campeão brasileiro que ganhou o banana ball. O Alexandre Oncins também jogou bem, bem em duplas. O Jaime acabou se dando melhor. E agora, parece que vem uma geração nova, né, Jaime? Teus filhos estão jogando bem e parecem motivados com o tênis. Pois é, quando eu achei que ia acabar essa história de tênis na família, vem a nova geração. Mas eu fico muito feliz. Eu gosto bastante que eles gostem de esporte. Eu acho que isso era uma coisa que eu queria, desde quando eles eram pequenos, quando eles nascendo, eu queria botar em esporte. E depois eles iam escolher, como ia ser uma questão de tempo, eles escolherem um esporte específico para se dedicar mais. O mais velho, o Lucas, já está no tênis, já está treinando comigo também. É uma dureza você saber separar a parte de pai e a parte de técnico, tanto para mim como para ele. O do meio também, já também está jogando, jogando torneios. E agora a menor, que estava indo para o balé, ginástica olímpica, coisas agradáveis, voltou e falou, pai, quero jogar tênis também. Começou a jogar tênis. Então a família inteira dentro do tênis. Quem vai sofrer, na verdade, é a mãe. A mãe que fica ele levando para tudo quanto é lugar, para torneios e vai sofrendo junto com eles. Agora, o pai sofre também, né? Porque me dizem que você fica bem nervoso na hora do jogo, hein? Não, eu fico tranquilo. Eu fico bem tranquilo. Quem fica nervoso é a minha mulher. A Luciana, ela sai, vai dar a volta, vai respirar. Aí depois volta, eu falo, não vai bater ninguém enquanto eles estão jogando. Eu fico tranquilo. Eu acho que o fato de eu ter jogado ajuda também a saber separar esse momento que eles estão ali na quadra. Apesar que é totalmente diferente você ver um jogo de um filho e ver um jogo, por exemplo, do Gastão. Que eu acabo conseguindo separar um pouquinho mais. A parte de pai, você sempre fica ali naquela, poxa, eu quero que meu filho esteja bem ali na quadra. Eu sou o seguinte, se eu vejo que meus filhos dentro da quadra, eles estão curtindo, eu vejo que na fisionomia deles, eles estão curtindo aquele momento, eles estão felizes, eu fico na boa. Quando eu vejo que um ali está sofrendo um pouquinho mais, aí eu acabo sofrendo um pouco junto. Você acha que algum deles tem chance de chegar ao tênis profissional? Ou tem, pelo menos, esse sonho, esse desejo? Ah, isso é uma coisa que eu nem tenho na cabeça e eu procuro também não colocar isso na cabeça deles. Eu falo que é importante eles fazerem o que eles gostam, se dedicar. Falo que tem as duas opções, tem tanto se você fazer universidade nos Estados Unidos, poder estudar jogando tênis, como também se chegar a 18 anos e ter ali potencial para jogar profissional, também vou apoiar. Mas que eles não precisam ter na cabeça simplesmente o fato, não, quero ser profissional. Porque eu sei como é difícil, é frustrante, às vezes, você chegar lá e ver que não conseguiu. Então, eu educo eles para eles sempre terem na cabeça essas duas opções. É isso mesmo. Você mostra que fora da quadra você foi tão bom quanto dentro da quadra, viu, Jaime? Parabéns para você. É, obrigado. E essa parte é mais difícil, educar os filhos. É isso aí. Jaime Alcins, muita sorte para você, teu excelente trabalho com o Castelo e espero que um dia você acabe treinando um brasileiro e levar ele lá para frente. É, quem sabe. Eu também quero, curto bastante todos os atletas que eu trabalho. Quem sabe um dia eu estou com um brasileiro também. Dá para sentir quando alguém puxa alguém, vai. Às vezes de primeira. Os Correios estão fazendo 350 anos. E o SEDEX tem o maior orgulho em ter o DNA dos Correios. Puxamos o jeito de olhar para o futuro e querer se reinventar sempre. Puxamos o jeito de andar por todo esse país. E a gente espera ter herdado também a longevidade. E um dia chegar aos 350 anos. Só SEDEX é SEDEX. Porque só SEDEX é dos Correios. Vamos então agora saber quem é que leva o prêmio Wazex da semana. Mas já tem pesquisa nova no ar para você participar. E a pesquisa pergunta o seguinte. Quem é a melhor tenista de todos os tempos? Vamos lá às opções. E não é possível dizer. Escolha uma, participe. Semana que vem a gente sorteia uma camiseta ASICS para você. E vamos ao sorteio dessa semana. Saber quem é que leva a camiseta dessa semana. Girando aqui no nosso computador. O ganhador é o Sérgio Aloísio Neves da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Parabéns, Sérgio. A produção vai entrar em contato com você. Para saber o tamanho da camiseta, você vai receber em casa este prêmio ASICS. Uma camiseta parecida com essa que você está vendo aí na imagem. Vamos então saber o resultado da pesquisa dessa semana. Que perguntou quem é o melhor tenista de todos os tempos. Disparado 64% ganhou Roger Federer. Em segundo, com 19%, está Rafael Nadal. 8% disse que não é possível dizer quem é o melhor. 4% votou em Bjorn Borg. 3% em Pete Sampras. E 2% escolheu Rod Leiver. É isso aí. A pesquisa da semana. Vamos aí também pedindo para você se inscrever na nossa página do YouTube. Porque aí você vai receber o aviso que os nossos vídeos estão no ar. O aviso aí, você pode ver o vídeo em HD, ok? Ou então, você também entra na nossa página oficial para participar da pesquisa. E vamos então aí aos internautas que mandaram e-mails para a gente essa semana. O Luis Howeather Jr., de 51 anos de americana, diz o seguinte. John McEnroe foi o melhor porque foi campeão em simples e em duplas. Teve concorrência de pelo menos 3 grandes nomes, como Corners, Borg e Lendl. E ainda foi contemporâneo de Becker e Ed Berg. E ainda joga como veterano. McEnroe deu uma lição de amor ao esporte. O Geraldo Cristóvão, filho de 46 anos de Recife, diz o seguinte. Pete Sampras despontou em uma época com muitos tenistas de ponta. Ao contrário de Federer, que foi mais completo, pois ganhou torneios nos diferentes pisos. O Silvio Lara, de 54 anos, de São João da Boa Vista, diz que Rod Laver foi o mais completo. Ele reuniu a maioria das virtudes e completou o grande slam, que ao seu modo de ver é fundamental. Caleb Oliveira, 26 anos de Carapicuíba, aqui de São Paulo. Ver Federer jogar é como ver um regente de uma orquestra. Ele domina todos os fundamentos. É habilidoso, técnico e diferente. Nadal tem força, mas o Federer é mágico. O Daniel Kemp, 36 anos, o nosso último e-mail de hoje, de São Paulo, diz o seguinte. O Borg parou com 26 anos. Nem Federer conseguiu chegar onde o Borg chegou aos 26 anos. E não se pode esquecer os grandes nomes que estavam no circuito na época em que Borg jogava. Olha, tem mais um aqui ainda, olha. Tem mais um, tem mais gente, muita gente participando. Marco Antônio Moreira, de 60 anos, de Araguari, Minas Gerais. Nadal poderá chegar a ser o melhor. Embora, ainda tem muito pela frente, mas pelo que foi feito até hoje, Federer é o melhor. É, é unânime, né? Muita gente gosta realmente do Federer. E não dá pra dizer que aquele estilo maravilhoso que ele tem, de ver ele jogar sem nenhum esforço, realmente é muito bonito. Bom, gente, Bate Bola fica por aqui. Um bom final de semana a todos e até semana que vem com mais um programa inédito. Um abraço e até lá. Bate Bola, oferecimento Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body.